Música 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 Alguns até chamam de preluição Sabendo que vai chegar a minha hora Diz de amendo várias confirmação Quantas vezes até do tempo eu perdi a noção De atenção de ampliar e passar minha visão Passar minha visão Relatando a vida nesse beat Enquanto a censura ainda me permite Primeiro álbum vai ser suadfit Sua peça rara do rap é difícil A cara trinquada, o caráter é vitrine Permuda, cana e camisa de tiro Seu olho gordo sugiro regime Sabe é mentira? Sugiro que acredite A fé move montanha Sugiro que acredite É o V3 que tá na voz O chuveiro que estereiro no beat Aposto no talento se vai e persiste Sem gás de esquerda acende a dinamite Pode dormir de pago e apetite Pago e apetite Vários motivos eu te vi pra parar Cada vez ficava mais difícil Ao ouvir do meu som a vilarela rolar Alguns desses versos conversam comigo Às vezes sem querer sou até bipolar A tristeza já não faz mais abrigo Vários amigos veio pra somar Um correu na vida é preciso sentir É preciso sentir Eu não preciso de mim Pra me sentir capaz Planos, metas e sonhos Eu tô indo atrás Pra me sentir capaz Planos, metas e sonhos Eu tô indo atrás Sempre correndo pelo certo Na atividade fico esperto A minha mente eu já liberto No pensamento que observo Objetivo que é concreto Luz que reflete no céu aberto Nesse momento Papo reto Realidade é sem mistério Fazendo minha parte Não deixo nada pra mais tarde Nada pra mais tarde Se o rap é arte Só os que de lá que já sabem Muitos nem entendem nada Nossa visão já foi e é passada Olha pra fit nessa estrada Bit batendo a letra em caixa Calculando todos os passos Além de tudo Carrego o fato de tudo Aquilo que mesmo faço Nas atitudes tem resultado O meu destino Eu mesmo traço A cada dia que eu trabalho Vou nesse pique Abrindo espaço Por tudo isso que eu fico grato Levada pesada de trio Tamo chegando pra quem não ouviu Vindo de Minas pra todo Brasil Só os de ver que nunca desistiu Armado de bem e não de fuzil Cenário mineiro aqui resistiu Falando a verdade também progrediu Profetas do morro pra cima partiu JS Pega a visão Julho de 97 Nascia Um guerreiro Daqueles dias Alma forte e coração Freestyle E ainda moleque Percebeu Que nada seria Passe pra se esquivar do mal Se tornou um homem agente Desde então Assim que demonstra a diferença Luta pelos seus ideais E mantém viva a resistência Aprender com seus erros Isso sim é uma virtude Não se afunda no ego falso Que te ilude Nesse mundo complicado São várias situações Que testam nossos princípios E nossas convicções O sujeito a fazer escolhas E a tomar decisões Gerando mais consequência Mediante as conclusões Certas coisas acontecem Porque tem que acontecer Outras nem se realizam Por falta de merecer Buscando novas respostas Isso a todo momento Perdendo algumas apostas Criando questionamentos Com a mente em movimento Busco fontes duradouras Pondo raciocínio em prato Junto a força criadora Mundo é jogo de interesse Eu prefiro fazer o inverso São mudanças pessoais Que irão mudar o universo Intensamente dedicados A construir cada verso Mundo foco e atenção Não posso ficar desperto